A necessidade obrigou você me procurar Você era orgulhosa, mas a necessidade acabou com a sua prosa Você era orgulhosa, mas a necessidade acabou com a sua prosa Sou o Genaro Soaleiro, nome conhecido no samba inteiro Se você não acredita, é só perguntar quem é partideiro Artisticamente falando, Bezerra da Silva tem muito valor Toca surdo, toca tamborim, canta a parte do alto e é compositor E a necessidade... A necessidade obrigou você me procurar Você era orgulhosa, mas a necessidade acabou com a sua prosa Você era orgulhosa, mas a necessidade acabou com a sua prosa Sou malandro perfeito, tenho 60 mulheres, 50 andando a pé, 9 me perturbando e 1 em casa de fé Conheço muito malandro que é malandro de conversa Se a mulher não mete os peito, se a mulher não mete os peito, eles passam fome a peça e a necessidade Tá deixando a peça e a necessidade não me procurar Essa é uma reléia, você me procurar Tem maluco aí que fala fama Você não vai jogando, eu não tô jogando conversa porra não E na hora tá quem resolve a pessoa e não vai procurar Não sou um papo furado certo, nem jogo conversa fora Quando eu me aborreço, dou bolacha toda hora Como é que você tá bolacha se você tá hepático Todo esquelético, todo raquítico Cheio de gosmético e paralítico, por hipotético E a necessidade Assim, pai, o seu cidadão acabou com a sua prosa É o seguinte, pai É isso aí Tudo bem Tudo bem O seu negócio é país Não tem nada A gente vai se encontrar no piso A necessidade acabou com a sua prosa Você era muito orgulhosa Veja bem que a necessidade acabou com a sua prosa Você era muito orgulhosa Mas a necessidade acabou com a sua prosa Você era muito orgulhosa Você era muito orgulhosa Sim, mas a necessidade acabou com a sua prosa